Tenho compulsão alimentar, o que eu posso fazer? Então, aqui algumas estratégias. A primeira delas, claro, buscar ajuda profissional. Um psicólogo, um nutricionista, um nutrólogo, todos que tenham algum tipo de especialização em transtorno alimentar podem dar orientação e apoio adequados. Identificação de guatilhos. Importante saber tentar identificar momentos, emoções ou situações que desencadeiam a compulsão alimentar. Depois, se você conseguir manter um diário alimentar, poder escrever, registrar o que você come e como você se sente antes e depois das refeições, você vai conseguir identificar padrões que vão te ajudar a evitar. Desenvolver uma relação saudável com a comida. Não classifique os alimentos como bons ou ruins. E você deve evitar dietas restritivas extremas se não for algo ali que encaixa dentro do que você já consegue fazer hoje. Ah, eu vou fazer jejum intermitente. Nunca fiz jejum, eu vou começar a fazer jejum intermitente de 3 dias. Você vai entrar em parafuso, você vai piorar. Praticar alimentação consciente. Então, coma devagar, saboreie cada mordida e preste atenção aos sinais de fome e saciedade. Estabelecer rotinas regulares. Então, mantenha horários fixos para as refeições e os lanches, evitando longos períodos de jejum. Incorporar alimentos nutritivos. Então, sempre dê preferência para alimentos que sejam ricos em nutrientes que possam satisfazer o seu corpo para reduzir a compulsão. Evite restrições excessivas. Então, restrições podem levar a episódios de compulsão. Permita-se, não adianta, eu fiquei lá, fiz 3 dias de jejum, agora eu vou comer por 5 dias. Se permita desfrutar dos seus alimentos favoritos, mas com moderação. Encontre formas saudáveis de lidar com o estresse. Estresse, tá? Intrinsecamente ligado, conectado com compulsão alimentar. Então, praticar técnicas de relaxamento, meditação, exercícios ou hobbies que reduzam a ansiedade vão ajudar. Estabelecimento de metas realistas. Foque em pequenas mudanças ao invés de tentar resolver tudo de uma vez. Um passinho por vez é mais fácil. Evite comer por tédio ou por emoção. Então, busque maneiras alternativas de lidar com emoções negativas. Como falar com alguém ou fazer algum tipo de atividade física, alguma coisa que você goste, que vai te distrair. Já falei isso em outros vídeos também, sobre fazer um sistema de apoio. Então, você ter amigos com quem você pode compartilhar seus desafios, o que você está sentindo, familiares, enfim. Trabalhar na autoestima, sempre importante. Identifique desafios e crenças negativas sobre o seu corpo e sobre a sua aparência. Evitar o isolamento. Então, ficar isolado vai fazer você acabar comendo mais de forma compulsiva. Aprenda a se autocontrolar. Então, identificar a capacidade de quando você está satisfeito e parar de comer nesse ponto. Uma vez até, muito interessante, eu vi um vídeo japonês que ele falava que você tem que parar de comer quando você sentir 3 quartos do seu estômago cheio. Isso vai te ajudar a dormir melhor, se sentir melhor, enfim. Desenvolver a estratégia de enfrentamento. Então, tenta trocar a compulsão por outras atividades, como caminhar, ler, meditar. Ter um plano para momentos difíceis. Então, quando você sentir a compulsão chegando, já coloca o plano em prática. Como, por exemplo, ligar com um amigo, fazer uma atividade física, alguma outra coisa nesse sentido. Procurar o equilíbrio emocional. Então, aprenda a lidar com emoções de forma saudável, para evitar usar a comida como conforto. Celebrar vitórias. Sempre isso é importante em diversas áreas da nossa vida. Ah, tive uma vitória, vamos celebrar, vou sair para comer fora, ou eu vou fazer alguma coisa, vou chamar uns amigos. Então, faça isso. E como todo o resto, seja paciente. É um processo. É um processo que vai ter baixos, vai ter altos, vai ter altos e baixos, às vezes vários. Mas, se você tiver persistência, vai dar certo. Lidar com a compulsão alimentar pode parecer desafiador. Mas, com apoio, paciência e cumprimento, é possível desenvolver um relacionamento mais saudável com a comida e conquistar uma vida equilibrada. Se a compulsão alimentar persistir, sem dúvida nenhuma, é fundamental buscar o apoio, a ajuda de um profissional de saúde mental ou de um nutricionista especializado. Obrigado.